E a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, para denúncias de tráfico de pessoas e outros tipos de violência contra a mulher, vai ser ampliada para mais 10 países na América do Sul, América Central e Europa ainda neste ano. O serviço já funciona em Portugal, Espanha e Itália desde 2011. O Ligue 180 foi determinante, por exemplo, para o resgate de quase 40 mulheres brasileiras e estrangeiras no ano passado, que estavam sendo exploradas sexualmente em Ibiza e Salamanca, na Espanha.